A administração pública tem particularidades de enlouquecer. Muitas vezes você está numa posição de chefia, em tese você tem total autoridade para tomar decisões, mas na prática não tem. Manda, mas não manda. Isso acontece muito, por exemplo, no caso de contratação de serviços ou de compras. No setor privado você vai, determina que um funcionário ou um setor faça uma pesquisa, uma cotação de preços e avalie qual é a melhor relação entre produto, qualidade do produto, prazo e preço. E na administração pública você não tem essa liberdade, compreensivelmente. A lei das licitações, 8666, alcunhada por alguns de lei do capeta, procura preservar os princípios da publicidade, da economicidade, da moralidade e coisa e tal. Só que, infelizmente, na prática, muitas vezes o que acontece é o seguinte, os malandros dão um jeito, encontram lá seus atalhos, muitas vezes em colúdio com o agente público, setor privado e agente público. E os honestos muitas vezes se ferram. Aliás, esse é um fenômeno comum no setor público no Brasil, nossa cultura cartorial, sei lá, a gente parte do princípio da desconfiança. E aí pede a xerox autenticada, a firma reconhecida, não sei quantos, atestados disso e daquilo. E torna a vida um inferno pro cidadão honesto, enquanto os falsários se dão bem, muitas vezes. E o pior é que esse cuidado todo, né? Além de não conseguir realmente evitar a desonestidade e castigar os honestos, muitas vezes resulta, o processo sendo feito direitinho, assim, resulta em, tem consequências ruins pra própria administração pública. Dá um exemplo bocó, mas acho que elucidativo. Você vai lá comprar 20 mil canetas esferográficas, então redige com maior cuidado o termo de referência que vai nortear, consultar o mercado e tal. Canetas esferográficas não são muito diferentes umas das outras, então é fácil que todas atendam as especificações. Então você vai comprar a mais barata. É uma barata, é uma porcaria. Manja, não escreve? Não escreve. É difícil usar a primeira vez, você briga com ela pra sair a tinta, usa três vezes, já não presta mais. Então coisas desse tipo vêm acontecendo e, em escala maior, claro, coisas muito mais graves, mas o fato é que às vezes o servidor público, que já tem mil razões pra se queixar, ainda é obrigado a lidar com a porcaria do equipamento que não presta, mas que atendeu direitinho as especificações lá do termo de referência da licitação. Então, no caso, a legislação, o legislador, eles tentam prever situações que podem funcionar de outra maneira, pra simplificar, pra facilitar. Então tem lá o limite do preço, abaixo de um determinado preço você não precisa licitar, senão sairia mais caro o processo de licitação do que a própria compra e tal. E tem umas modalidades previstas, tem uma muito interessante, que eu, olha só, passei quatro anos na Câmara e não conhecia. Fui aprender como era esse negócio quando eu fui subprefeita em São Paulo, que é a ata de registro de preços. E é a ata que me traz aqui hoje, e eu explico no segundo capítulo. Só pra vocês saberem por que toda hora eu olho pro outro lado, é porque tem isso aqui e isso aqui, querendo participar da conversa. Eu já volto.